Vamos falar sobre veículos e veículos elétricos. O tradicional bug da Mayer's Monks ganhou uma versão 100% movida a baterias. A empresa contratou um nome de peso para criar o design, que faz uma fusão entre o passado e o presente. Vamos ver. Ele é considerado um clássico desde os anos 60 e agora o bug Mayer's Monks acabou de ganhar uma versão 100% elétrica. Os criadores fizeram questão de mesclar o passado e o presente. Para isso, parte do design original foi mantido. A frente dele lembra muito o bug original, mas na traseira, ao invés do tradicional motor exposto, ficam apenas as lanternas de LED. Apesar do estilo 60, o bug tem uma boa aceleração e chega a 96 km por hora em apenas 4,5 segundos. Ele vai estar disponível em dois modelos 2.0, um com bateria de 20 kW, com autonomia de 241,4 km, e outro com bateria de 40 kW, com autonomia de 482 km. A Mayer's Monks ficou ativa de 1964 até 1971 e depois voltou ao mercado no ano 2000. Em 2020, a empresa foi comprada pelo investidor Felipe Sarofim. Para dar um toque de modernidade ao velho bug, a empresa contratou o designer Freeman Thomas, conhecido por seu projeto do Audi TT original e também pelo New Beetle da Volkswagen. E a série Cobra Kai, da Netflix, é um grande sucesso, principalmente para os fãs do clássico Karate Kid, justamente por se tratar de uma extensão da trilogia dos anos 80. São os mesmos atores depois de todos esses anos e a cada temporada aparece um personagem conhecido dos fãs. Nesta semana, um vídeo mostrou mais um deles. Vamos ver. A Netflix continua instigando a ansiedade dos fãs da série Cobra Kai. A plataforma divulgou diversas imagens da quinta temporada da série, que é inspirada no clássico Karate Kid. A cada temporada, a produção presenteia os fãs com personagens icônicos que trazem memória afetiva aos oitentistas e noventistas. E as novas imagens divulgadas mostraram um rosto conhecido. Mike Barnes, vivido por Sean Kanan, personagem do filme Karate Kid 3, o desafio final. Ele é um lutador de Karate profissional que é contratado para acabar com Daniel LaRusso no torneio de Karate Regional do Vale, no filme de 1989. Cobra Kai acompanha as vidas de Daniel LaRusso, o famoso Daniel San e o seu rival Johnny, mais de 30 anos após o sucesso de Karate Kid. Tudo começou quando os dois rivais da juventude voltam a se enfrentar e decidem abrir dojos concorrentes. Só que agora os dois precisam se aliar para tirar o dojo Cobra Kai das mãos do vilão John Kreese, vivido por Martin Cove. O roteiro vai além de golpes e tatanes. Ele explora os conflitos pessoais da idade, reflexões sobre atitudes passadas e vem carregado de emoção. Inicialmente, a série chegou como uma produção original do YouTube Premium, em 2018, mas acabou sendo comprado pela Netflix em 2020, quando o YouTube parou de produzir conteúdos originais roteirizados. A quinta temporada de Cobra Kai estreia na Netflix no dia 9 de setembro. E aí